E recentemente, Rodrigo, teve uma polêmica grande porque o atual prefeito de Esplanada não citou seu nome, mas disse sobre que a prefeitura de Esplanada está endividada. E um desses culpados seria você porque fez o empréstimo quando esteve, quando gestou e até hoje o município paga. Você acha que esse empréstimo, que na época que você disse que era para transformar a Esplanada, está causando algum prejuízo ao município? Olha, eu acredito, boa noite a todos, que na realidade a falta de conhecimento do prefeito permite que ele faça esse tipo de comentário. Porque primeiro, é importante que o prefeito entenda, que as pessoas entendam, que esse empréstimo que nós contraímos junto a Dezem Bahia é um empréstimo de juros subsidiários. O imposto deve estar custando hoje a prefeitura de Esplanada algo em torno de 40, 40, entre 40 e 50 mil reais por mês, que foi programado. Ou seja, você analisa o orçamento, como é que é analisado se o município pode tomar ou não o financiamento. Você vai fazer a projeção futura das receitas, a projeção futura das despesas e o benefício que aquele empréstimo vai causar na vida das pessoas. E aí eu posso citar para você que nós fizemos o maior programa de pavimentação da história do município de Esplanada, onde só no bairro que mora nós causamos 52 municípios e becos. Fizemos pavimentação na Mato, fizemos pavimentação na região de São José, no Caminho e na cidade inteira. E, só para você ter ideia, todos os municípios do estado da Bahia tentaram ter acesso a esse financiamento e apenas 17 conseguiram contratar com o Dezem Bahia. Do 17, um único de cidades abaixo de 50 mil habitantes que conseguiu contratar foi o município de Esplanada, porque ele estava devidamente organizado e devidamente preparado para fazer esse financiamento. E é importante que o prefeito também saiba, porque ele não conhece a história de Esplanada, ele não conhece a vida do município de Esplanada, que nós fomos contemplados, só para você ter ideia, o nome era esse, era Contemplados, porque era uma concessão. Nós estávamos vivendo em 2014, o ano que houve um vítima da presidência Dilma, o ano que o petróleo bateu o menor preço do barril de petróleo internacionalmente, Esplanada, como todos sabem, tem na Petrobras uma grande fonte de receita através dos royalties e através do ISS. Então, nós batemos o que hoje deve ser em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões de reais, nós naquela época arrecadávamos 380 mil reais. Então, foi um momento de extrema dificuldade, de falta de capacidade de investimento, não só do município, mas do estado e do país, por toda a crise que o país vivia, foi, digamos assim, a crista da onda da crise que o país viveu, e quem teve direito a investimento naquele momento foi um ponto fora da curva. E o compromisso do governador na época era investir em indústria, em geração de emprego, seja ela qual fosse. Como nós conseguimos, com recurso próprio, trazer a Propéz e a Cardiê e fizemos aqueles galpões, adaptação daqueles galpões para trazer as duas indústrias, logicamente, nós, eu disse, olha, governador, o galpão que o senhor tinha o dinheiro para arrumar, eu já fiz, agora vamos calçar a cidade. E aí, levei ele nos lugares, na primeira visita que ele fez, mas nós fizemos. Então, assim, o prefeito Nandinho demonstra o seu despreparo, o seu, digamos assim, o seu ranço com relação à minha pessoa, porque eu acho que ele tem algum tipo de, não sei, não vou dizer de paixão para não ser mal interpretado, mas algum tipo de fissura com relação ao meu nome. Porque, imagine, o sujeito que arrecadou no mês de dezembro, né, 58 mil reais de um programa que tirou milhares de pessoas da lama, não é, da condição sub-humana, é isso que está atrapalhando, realmente, não pode ser, aliás. E outra coisa, desculpe, até, porque é tanta coisa que a gente fica, assim, investificado. Ele, recentemente, aditivou um contrato do lixo em 1 milhão e 500, 1 milhão e 800 mil reais, né, ou em 8 milhões de reais, em 8 milhões de reais o contrato de lixo, e ontem demitiu 50 garis. Então, ele não tem dinheiro para pagar o pessoal da SAMU, por exemplo, que está sem receber há dois meses e já foi avisado que só vai receber a partir de março, mas ele tem dinheiro para ativar o contrato dos empresários amigos dele. Na verdade, o problema de esplanada não são os débitos que existem, que sempre existiram. Esplanada tem uma dívida, como o Rio Real tem também, como todas as cidades têm, uma dívida muito grande previdenciária, tem dívidas com as prestadoras de serviço. Isso é normal, esse é o endividamento que existe ao município, há mais de 50, não, mas há mais de 30 anos, que os municípios pagam mensalmente, certo? E nenhuma outra administração foi tão inviabilizada como a dele está, e não é por causa disso. Agora, pagar um milhão de reais para recorrer a lixo nas ruas todo mês, aí sim inviabiliza. Oito, como você falou. Mas por mês, um. Então, eu acho que o prefeito deveria cortar mais o lucro dos amigos e olhar mais para as pessoas, que aí ele conseguiria pagar os salários, conseguiria administrar a cidade, tirar esplanada dessa situação deplorável que ela está aí. E aí E aí Obrigado.